O ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Palma, Fernando Cassol, do MDB, retornou na manhã desta segunda-feira, montado em seu cavalo para entregar as chaves do Legislativo Nova Palmense. Em 2022, quando Fernando recebeu as chaves das mãos da vereadora Neuza Rossato, do MDB, ele também foi montado em seu cavalo. Um apaixonado pela cultura gaúcha, um de seus projetos foi a implementação da cultura gaúcha como atividade curricular nas escolas municipais. Projeto este foi instituído em outros legislativos da 4ª Colônia. Fernando Cassol entregou as chaves do Legislativo para o vereador Rodrigo Severo, do MDB, que presidirá o Legislativo Municipal e ainda será o presidente do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região. Legenda Adriana Zanotto